Que também é uma importante doença, provavelmente causada pelo adenovírus canino tipo 1. O adenovírus canino também está relacionado ao problema respiratório, que é a tóxido dos caninos, só que daí é o adenovírus canino tipo 2, tá? Então, a hepatite infecciosa canina, que a gente vai falar hoje, é uma doença que, apesar de também estar, uma das formas relacionadas à prevenção é a vacinação, que também está associada ao vírus, o cepa vacinal, junto à vacina polivalente, que é dada nos animais, junto com a raiva, junto com a sinomose parvovirosa, até o adenovírus canino tipo 2, coronavírus, leptospira, a V10, V8 também, tá? Então, assim mesmo, você tendo uma campanha de vacinação já há muito tempo, você tem a residência aí da vacina já bem fortemente disponível comercialmente e tudo mais, ainda há casos, né? E o grande problema da hepatite infecciosa canina, a gente tem, são doenças que a gente costuma falar que é uma doença de extremos, tá? O que seria uma doença de extremos? Ou você tem, né? Ou o animal vai apresentar um quadro altamente severo, onde você tem o óbito, muitas vezes acaba tendo uma forma muito rápida, em 24 horas ou até 48 horas do início dos sintomas, dos sinais clínicos, ou o animal ele vai apresentar na forma branda ou quase sem sinal clínico e o que torna, muitas vezes, há relatos, isso ainda é bastante debatido, a possibilidade desse animal se tornar persistentemente infectado também, tá? Vamos eliminando o vírus, tá? Ou justamente sobrevivendo à questão da adaptação do vírus por muito tempo, tá? Que seria uma forma muito mais crônica da enfermidade, onde tem relação também com o estado imunológico também do animal, tá? Muitas vezes a gente vai observar que quanto a resposta imunológica, ela tem, principalmente o moral, ela tem uma alta, digamos assim, ela é bastante ativada, você tem uma alta incidência relacionada ao título viral, principalmente também, você tem muitas vezes danos causados justamente pela resposta imune moral em decorrência da infecção viral, tá? Enquanto em outras situações, a gente vai observar se caso o animal ele vai apresentar um estímulo, uma resposta imune moral mais baixa, você tem muitas vezes infecções inaparentes, né? Ou mesmo nenhum processo de infecção. Então, aí vai um pouco na contramão do que a gente vem falando, tá? Então, o quadro de hepatite, obviamente aí, os danos, né? Esse aí não está relacionado ao dano hepático causado pelo vírus, diretamente pelo vírus, mas a gente vai observar que os sinais clínicos, eles são muito variados, até bem mais do que a sinomose, tá? Então, a hepatite infecciosa canina, ela passa a ser um grande desafio para o clínico, né? De pequenos animais, justamente porque os sinais clínicos são os mais variados possíveis, afetam os diferentes órgãos. Então, você tem problema no pulmão, tá? Você tem problema ocular, na questão de uveíte causada pelo vírus de hepatite infecciosa, né? O adenovírus canino, tipo 1, é muito frequente, né? Rotineiro. Você tem problemas em rim, né? Com glomérulo nefrite, de forma até crônica. Você tem problemas relacionados a pulmão, a baço, tá? Problemas de pele. Então, uma série de fatores relacionados a, diretamente e indiretamente, a infecção pelo vírus de hepatite infecciosa ou pelo adenovírus canino, tipo 1, tá? A hepatite infecciosa canina, então, ela tem, mostrando aí, né? De infecções clínicas, principalmente, obviamente, em cães, né? Domésticos, mas também já foi identificado em coiotes, raposas e até ursos, tá? Como possíveis aí, logicamente, que a forma clínica, né? Ela é diferenciada, mas o vírus, obviamente, já foi observado em problemas, inclusive, sendo isolados aí do fígado, tá? De urso, já há relatos aí, um pouco mais antigos, que já foram descritos aí com relação ao vírus, tá? Quando a gente fala da hepatite infecciosa e equina, a gente tem que lembrar isso daqui, ó, tá? É muito grande. A maioria dos casos é infecção subclínica, tá? Então, muitos dos relatos, onde vocês vão buscar informações a respeito de prevalência, vocês sempre vão ver a questão da soroprevalência, ou seja, o animal, ele entrou em contato com o vírus, reagiu, você tem presença de anticorpos neutralizantes, porém, você não tem manifestação clínica, tá? Então, dificilmente você vai conseguir abordar ou realizar, por exemplo, um estudo, evidenciando a forma clínica como fator para estabelecer a prevalência da doença, tá? Então, prevalência clínica da doença é muito baixa, tá? O que vai estar relacionado é a alta soroprevalência. Então, entra aqui numa situação onde mesmo, obviamente, né, animais que não foram vacinados, mas mesmo animais vacinados até mais velhos já entrarem em contato com o vírus, tá? Então, dessa forma, você tem uma questão da soroprevalência. Então, aqui outro ponto importante é que a resposta imune-umoral, tá? Ela tem uma ação bastante limitada na questão da resistência à parte do organismo do animal, tá? O que vai determinar realmente, debelar a infecção é a resposta imune-celular. Então, o título de anticorpo, muitas vezes, a gente pode mensurar, você vê a questão do título, né, a presença, a quantidade de anticorpo, ela não está mensurada, muitas das vezes, a questão, digamos assim, de resistência do organismo do animal, tá? Muito pelo contrário, a resposta imune-umoral, ela tende até piorar, quer tornar o quadro até mais severo, porque você tem uma formação de grande quantidade, uma intenção muito grande de imunocomplexo. E é justamente a deposição desses imunocomplexos que vão causar dano endotelial, vai causar quadro de uveíte, né, indiretamente relacionado por infiltração de células inflamatórias, e uma série de fatores, tá? Que a gente vai falar na patogenia. Então, a patogenia até da doença, ela é um pouco mais complexa, semelhante que a gente falou, viu, em questão da sinomose, tá? Mas em decorrência da alta viremia no animal, tá? Então, muito por isso você tem a questão da surprevalência, já que a viremia é maior, você tem o estímulo cada vez maior da resposta imune também, então a conversão em anticorpo sempre vai ser de forma certa, tá? Outro ponto importante quando a gente fala da questão da epidemiologia, né, e até abordando aí a importância da doença, é a forma como o vírus pode ser excretado. Então, tudo que é secreção e excreção, o vírus está presente. Urina, fezes, saliva, o que for de secreção, você tem aí a presença do vírus. Então, um animal em forma aguda, ele é um grande transmissor da doença. Forma aguda, quando ele apresenta sinais clínicos mais severos, a gente vai observar que culmina muitas vezes com a morte súbita do animal, em decorrência de insuficiência hepática, né, insuficiência renal, questão do glomerulonefrite, mas a evolução é muito rápida. Então, é justamente quando o vírus atinge o pico de replicação. E é decorrência da alta viremia, onde ele tem capacidade de se replicar em variedades aí, né, em uma grande variedade de locais, principalmente relacionada ao órgão dos linfoides aí, placas de pé, tonsilas, baço, linfonodos aí regionais. Então, isso faz com que você tenha uma alta viremia. E é exatamente isso que acaba determinando aí o processo, a variedade de formas aí de secreções e excreções do qual o vírus pode ser eliminado, tá? No ambiente, pro ambiente. Então, há um ponto de você ter a manutenção da excreção viral até, tá? Então, o animal, após aí, em torno de 10 a 14 dias, pós-infecção, o vírus, ele é altamente eliminado pela urina. E essa eliminação, ela pode ter durado de 6 até 9 meses depois ainda do início da infecção, tá? Apresentando ou não sinais clínicos. Isso sempre é bom evidenciar, tá? Com relação ao quê? Então, muito importante que toda essa excreção, principalmente urina, logicamente aí coloca também a questão dos fômitis, como formas aí ou veiculadores do vírus, de forma indireta de transmissão. Então, a ação de prevenção também no ambiente, a questão de, né, de você fazer uma indinação adequada para limpar as fezes, urina, né, desses de animais infectados, para que ocorre, né, para que não ocorrem animais não, né, sadios, é uma das formas importantes aí também de você controlar a doença ou até prevenir, tá? Em relação a isso. Outro ponto que foi abordado em decorrência da alta viremia é a possibilidade de transmissão por ectoparasitas, tá? Há estudos descrevendo, mas isso ainda é um ponto bastante discutido. Muitos autores veterinários, clínicos mesmo, têm opinião formada justamente eliminando essa possibilidade, só que outros creem veemente nessa possibilidade, tá? Repasso sanguíneo, você tem aí, principalmente, questão de carrapatos, tudo mais, veicularem, tá, o vírus, o adenovírus canino, né, tipo 1 aí, entre os animais, tá? Mas isso daqui, obviamente, a importância, ela é bem menor comparada. Então faz aí uma questão de controle, logicamente, de ectoparasita, você não tem, vai ter problema com isso, tá? Mas a principal forma de, seria a fonte de contaminação, são fômitis, tá? Então contato demais, principalmente urina, principalmente urina. Tudo bem? Jóia? Então, vou falar só, lembrando aí a questão, né, o vírus, o adenovírus canino tipo 1, é o agente causador de hepatite infecciosa canina, tá? Então, o adenovírus, sendo que é um vírus não envelopado, então isso já vai dar a característica de maior resistência dele no ambiente, tá? É o mastadenovírus, né, então ela se stringindo aí em mamíferos, tá? Então, são vírus icosaéticos, geoma, fita dupla DNA, então você tem um ciclo replicativo simples, um processo de montagem rápida, então o ciclo replicativo do vírus, ele é muito simples, comparado às outras famílias virais, tá? Então isso faz com que o vírus replique muito, né, de forma bastante intensa, já que ele encontra células permissivas com grande facilidade, a gente vai falar disso na patogenia, e outro propósito é a decorrência, a quantidade de vírus, e dessa forma ele ocorre uma grande alta viremia, uma alta excreção do vírus, e por ser não envelopado, vai dar a resistência dele no meio ambiente também, tá? Então, juntamente nas fezes, ele tem a proteção de matéria orgânica ali, contra a radiação solar e tudo mais, ele vai estar protegido ali, o que vai manter viável esse vírus por longos períodos aí, tá? no ambiente, no local onde o animal infectado está presente, tá bom? Outro ponto importante com relação, né, a família adenovírus que caracterizava bastante são as proteínas, as projeções, né, os pêntons aí, vocês lembrarem da microbiologia veterinária. Então é justamente a característica desses pêntons, é que vai dar o tropismo do vírus a principalmente células linfóides, tá? A gente vai falar da questão de principalmente células linfóides, e células endoteliais também, tá? Também está associado com células permissivas. Além dessas células, onde são células altamente permissivas ao vírus, o canino tipo 1, ele também tem predileção para células parenquimais, então células parenquimais de fígado, rim, tá? São altamente permissivas, é onde o vírus também vai encontrar o local adequado para se replicar. Então dessa forma você tem uma variedade muito grande de células permissivas ao vírus. Então por isso que você tem, associado a uma replicação rápida que o vírus possui, né, estratégia de aplicação muito fácil, simples, onde você tem um material genético igual, idêntico à questão da célula, né, sua forma, estrutura, ele vai utilizar todo o maquinário celular. Então você pega principalmente células e você tem a linhagem de alta replicação mitótica, você tem a abundância de toda a enzima que o vírus precisa para se replicar. Então associa variedade de células permissivas ou replicação facilitada, né, então isso você tem uma viremia muito grande, e isso explica a questão da variedade de formas de excreção, tá? E a manutenção do vírus no organismo animal também perdura por muito mais tempo também, tá? O adenovírus canino tipo 1, ele não tem semelhança nenhuma com o adenovírus canino tipo 2, apesar de estar na mesma família, óbvio, tá? A estrutura mesmo, logicamente, o que vai modificar é proteínas, os pêntulos, tá? Então antigenicamente, o anticorpo que vai estar formado a partir da interação com o adenovírus canino tipo 2, que é responsável por problemas respiratórios, não tem função neutralizadora para o adenovírus canino tipo 1. Então não é à toa que você pegar a vacina polivalente para cães, você vai observar que existem as duas cepas vacinais, tanto o adenovírus 1 como também o canino tipo 2, tá? Então isso você não tem nenhuma relação dessa forma. Tudo bem? Outro ponto importante, né, que eu já voltei a falar, mas só para ilustrar bastante, a resistência do vírus, tá? Então resistência à luz, né, radiação ultravioleta, à temperatura, então já foram feitos estudos onde o vírus permaneceu aí viável, sendo encontrado de forma viável, capaz de causar infecção quando em contato com o célula, com o animal, com o hospedeiro, 180 dias em temperaturas abaixo de 4 graus Celsius. Então o ambiente é algo que para o vírus ele não é inóspito. Então radiação solar, desinfetantes como uma base de clorofome, éter, né, de ácidos aí, ácido clorídrico, é necessário, a mesma questão da resistência que tem o vírus da parvovirose, tem o vírus também, o adenovírus canino tipo 1. Então os métodos relacionados, tanto para controle, ô Tiago, tá, tanto para controle que a gente tem de sanitização de ambiente, para parvovirose, tem também a sua importância também para adenovírus canino tipo 1, tá? Então volta a falar aqui, a gente falou na parvovirose, o que importa mais aqui não é a questão da resistência à substância química, e sim ao tempo de exposição que tem que ficar juntamente a questão dessas substâncias químicas aí, tá bom? Então só para a gente ter uma ideia, o vírus é inativado a vapor, né, em torno de 50, 60 graus Celsius aí, temperatura por 5 minutos, então volta a falar, é o tempo de exposição que é o fator determinante para essa resistência. O tempo necessário? Não, tá? Dificilmente você tem, isso é um problema muito grave que se tem com relação à resistência, quando a gente fala de vírus, pelo tempo de exposição, você não tem um tempo, digamos assim, estabelecido para cada substância que tem que ser mantido. Decorrência da dificuldade, você faz um estudo com relação a isso, porque muitas vezes utiliza um estudo in vitro, então muitas vezes você não consegue reproduzir o processo que é no ambiente ideal. Então o que se tem é trabalhar numa margem de segurança, então abordada, mesmo a característica que você pega um vírus não envelopado, você acaba também atribuindo características, você tem uma resistência de um outro vírus para os mesmos, então coloca aqui pelo menos de 10 a 15 minutos, seria a média de contar à disposição, tá? A questão do hipoclorito de sódio, por exemplo, hipoclorito de sódio tem 0,05%, perdão, por 15 minutos é suficiente, você consegue eliminar o vírus e neutralizar, mas tempo de exposição maior, tá? Sempre assim, tudo bem? O hipoclorito de sódio, iodo, fenol também pode ser utilizado aí, tá? Mas logicamente, vê a questão também, né, do animal, se num ambiente fechado é muito complicado você usar fenol, né? O hipoclorito de sódio é uma concentração muito alta também, pela questão de irritabilidade, de mucosa, uma série de fatores também. Quem está aplicando, muitas vezes você não vai aplicar com o animal ali, né? Então tem que ver essa questão também, tá? Já adiantando um pouquinho as formas de controle aí, de prevenção. Tudo bem, pessoal? Tá? Então vamos ver agora, falar um pouquinho como trabalhar a parte de patogenia e também os sinais clínicos da hepatite infecciosa, tá? Como a gente tem um contato muito grande do vírus no ambiente, pela forma de eliminação, então, geralmente a via de transmissão, tá? É oro-nasal ou por contato, né, por suspensão e contato com a conjuntiva, tá? Então você tem aí a questão da via oro-nasal, é a porta de entrada, né? Então sempre relacionado dessa forma aí a via oro-nasal, tá? Conjuntival também é outra importante porta de entrada, né? Já que você tem o contato sempre aí, a questão do animal também, tá? Então logo que o animal, né, que o vírus entre em contato com o animal, você tem, obviamente, aí a presença tanto na via oral, como ao longo de todo o trato digestório, células aí responsivas ou permissivas ao vírus, tá? Então, normalmente na capital oral, você vai ter o contato com o vírus nas tonsilas. Então as células ali presentes nas tonsilas, como ao longo de todo o trato digestório, onde você vai ter aglomerações de células permissivas, como a placa de PEA, né? Você tem células linfóides ali, o órgão linfóide secundário, é onde o vírus, ele vai se replicar primeiramente, tá? E justamente nesses locais, você tem aglomerações de células permissivas ao vírus. Então você tem uma intensificação muito grande da questão da replicação, tá? Após se replicar nessas tonsilas e principalmente também em placas de PEA ao longo do trato digestivo, tá? E sempre lembrando, o vírus, ele é não envelopado, ele consegue ficar resistente também à ação ácida de suco gástrico, uma série de outras enzimas aí digestivas, tá? Ele vai atingir outros órgãos, indo também para linfonodos regionais, principalmente os linfonodos cervicais, quando você tem replicação nas tonsilas, ou pelo autotítulo viral, ele cai aí e atinge corrente sanguínea, tá? E quando ele atinge corrente sanguínea, obviamente, ele vai se distribuir para todo o organismo do animal, tá? Entrando num processo de virimia bastante intensa, tá? Então o que a gente estabelece aqui, a gente não trabalha nem muito, a gente não fala muito da questão de período de incubação, né? Sempre lembrando, período de incubação é da entrada do vírus, né? Do animal até aparecimento de sinais clínicos. O importante que a gente está tratando aqui é de uma doença silenciosa, onde a maioria dos casos você não tem sinal clínico. E qual que é o problema, professor? Então por que a gente está abordando uma doença no qual dificilmente apresenta sinais clínicos, ou uma minoria apresenta sinais clínicos? É em decorrência da alta transmissibilidade, tá? Pós-infecção. Então em torno de 4 a 8 dias após a infecção, né? De você ter a primeira vez da replicação, o vírus ele atingiu todo o organismo do animal. Indo principalmente para fígado, rim e olhos. É onde você vai ter uma alta deposição viral em decorrência, inclusive da própria resposta imune do animal. Mas tem problemas relacionados a pulmões e bastos também. Tá certo? Por que fígado e rins? Pela alta vascularização. Então ele vai apresentar, além da circulação, no próprio endotélio vascular, você vai ter células permissivas para replicação. Então o vírus ele atinge rapidamente uma alta concentração no animal. Então dessa forma vai ele mantido viável aí uma grande circulação. E células parenquimatosas também, isso explica também a questão de você ter alta concentração, grande parte dos danos, né? Dos sinais que são relacionados a danos hepáticos. Tá? Que podem estar associados aí. Tudo bem? Então você tem um vírus de alta replicação, de uma viremia intensa. Tá? O que vai estar, vai ser, né? Novamente eu falo aí, o grande limiar aí, o que se vai ter ou não vai ter, uma infecção mais severa ou vai ter sinais inaparentes? É estabelecimento de uma resposta imune. Tá? Só que aqui a gente já vai ver que há uma disparidade com o que a gente vem vendo até então. Quando um animal, ele apresenta, tá? Baixas concentrações, tá? De anticorpos, isso significa o quê? Muitas vezes que o animal ele é imunodeficiente. Pode ser. Outras situações, por exemplo, o animal vacinal, tá? O animal quando ele já foi vacinado, você tem estabelecimento aqui de uma resposta imune celular eficaz já pra eliminar o vírus. Você não tem uma indução de uma resposta imune moral pela vacina, tá? Então, você, logicamente, você não tem como diferenciar o que é anticorpo vacinal e o que é anticorpo de infecção natural. Mas você tem, a partir da vacina, uma intensificação muito maior da resposta imune celular do que a resposta imune moral. Lógico que a vacina, ela vai induzir a formação de anticorpos específicos, porém, num título muito baixo, tá? O que vai determinar o outro lado de uma infecção natural. O que vai fazer a infecção natural? Ela estimula uma resposta imune moral muito maior do que a celular, tá? E isso é um dos grandes problemas que leva a cães, justamente, iniciando sintomas aí, de uma hepatite, ou quadro de insuficiência hepática, ou os sinais relacionados a essa enfermidade, de ter um prognóstico bastante desfavorável, tá? Onde você tem que, realmente, um dos processos que teria que ser elaborado como tratamento, terapia, é de estimular a resposta imune celular. Como que estimula uma resposta imune celular? Por meio de intérferon, muitas vezes, o que, para acessibilidade, muitas vezes, o custo-benefício não tem, não compensa, tá? Então, isso faz o que torna a doença também, mesmo você tendo uma casuística bastante pequena, com a peroração, né, as infecções inaparentes, animais com infecção crônica tendem a ter um prognóstico bastante desfavorável, justamente, em decorrência da dificuldade de estimular uma resposta imune celular, tá? E muitos desses animais, obviamente, eles podem sobreviver, mas eles vão apresentar sequelas, tá? Seja lesão ocular, seja lesão renal, então, o animal, ele vai permanecer com terapia, desde você ter que modificar a dieta do animal, tirando uma carga mais baixa de proteína, até questões aí relacionadas para minimizar o dano, em decorrência do, né, minimizar os efeitos do dano hepático, do dano, né, o hepático, no entanto, que você tem até o processo de cicatrização, né, dando condições de cicatrização, o problema renal é muito intenso aqui, também, tá? Perguntar no início. No caso, o animal que tem uma infecção natural, um alto título de anticorpo, enquanto o animal que tem uma... Quando é... Vacinal. Isso, isso. É baixo. Tá? É o inverso aí, praticamente. Mas você tem estimulação. Aí, no caso, no crônico, ali, o animal já foi vacinado. Não, não. Independente se ele for vacinado ou não. O animal vacinado, ele tem predisposição até a doença? Tem. Em decorrência, que você não tem 100% de eficácia da vacina, tá? Mas é muito mais difícil. Aqui, entra aqui também, a gente pode observar da forma, é que o animal com infecção crônica, geralmente, está associado em baixa concentração de anticorpo. Então, logicamente, que isso reflete a competência do status imunológico do animal. Então, você pega animais mais jovens, que têm ainda desenvolvimento do status imunológico, a tendência deles, né, você ter uma infecção menor, uma conversão menor da questão da infecção. Isso daqui pode acontecer em animais vacinados? Pode. Principalmente em animais mais velhos, onde a vacina, muitas vezes, acaba sendo um desafio, inclusive a própria vacina, já que é vírus atenuado, pode determinar a infecção. Se o caso de um animal, por taxa de deficiência, o animal pode virar o país, né, cara? Pode ser um animal persistente, pode. Aí, por exemplo, o animal vacinado, ele também pode virar o país? Pode, pode também. Pode, pode. O que vai estar relacionado, o que vai ser esse grande divisor de águas, que vamos falar dessa forma, é o quê? É a intensidade da resposta imune. Tá? A questão de ser um animal imunossuprimido, se ele tem uma dificuldade, tem uma questão de estresse e tudo mais, tende a ter cada vez uma predisposição maior de ele ter problemas clínicos, de tornar uma infecção até crônica. Tá? Agora, animais que foram vacinados, ou animais que não foram vacinados, que são imunocompetentes, eles podem ter infecção, mas podem debelar sozinhos. Tá? Só que, logicamente, né, sempre que você tem essa infecção inaparente ou leve, você pode ter a manutenção do vírus no organismo animal. E aí você pode levar, que muitas vezes é inaparente, em decorrência de uma imunossupressão, qualquer fator estressante, com relação a uma infecção secundária, o que seja, tornar esse vírus, que você tinha em equilíbrio, agora cai em imunidade, você aumenta a virulência. Tá certo? Tudo está relacionado à questão. A vacina induz, a vacina induz. Exatamente, se ser um vírus, uma resposta imune... Sim, mas aqui nos casos, eu falei do animal vacinado, de animal mais velho, mas já cuidaram, onde você tem, muitas vezes, a vacina não é convertida. Não, tranquilo, não tem, aí fica praticamente zero. Exato, exato. O problema é se vacinar, mesmo um animal mais jovem, que tem mais, no caso, ele está passando por uma infecção, onde não converta essa vacina. Onde ele está no quadro de imunossupressão, você vai lá e vacina. Isso você pode intensificar. Qual é o problema clínico aí? Tudo bem? Tá? Para ficar um pouquinho mais fácil, a questão aí, vocês verem a questão da patogenia, ter esse quadro aqui, acaba facilitando bastante. Não brincando, tá? Esse quadro também eu retirei lá do Green, do doença infecciosa do cão e do gato. A bíblia aí, das enfermidades infecciosas de cães e gatos. E a gente começa a observar justamente essa questão do autotítulo, né? Tanto viral, como também a resposta imunomoral, principalmente em decorrência de problemas no fígado, tá? Então, justamente após a viremia intensa, por meio da corrente sanguínea, ele vai atingir diferentes órgãos, tá? Mas vamos focar aqui primeiro na questão aqui do fígado, que eu vou mostrar para vocês, eu falando já em seguida os sinais clínicos, para a gente observar a evolução, tá? Sempre lembrando, isso daqui é a minoria dos casos, tá? Então, logicamente, com a evolução da infecção, você tende a ter sinais clínicos compatíveis, tá? O que a gente observa aqui? Está muito relacionado na capacidade de replicação do vírus. Então, o que pode dificultar a replicação viral? A própria ação do sistema imune, tá? Então, você pega um animal imunocompetente, que você esteja lá totalmente adequado, mas não vacinado, a tendência que você tem aí, muitas das vezes, tá? Uma forma ou aguda da infecção, que ele consegue restabelecer de forma, né? De forma mais fácil esse restabelecimento, tá? Uma recuperação clínica aqui, tá? Você pode ter. Ou quando esse vírus, ele vai ter em conta, um processo de viremia muito intenso, onde você não tem, por outro lado, a resposta imune específica, capaz de barrar, isso é, um animal que seja imunossuprimido, ou um animal muito jovem, ou um animal muito idoso, muitas vezes, tá? Você vai ter o quê? A hepatite crônica. Você vai ter um quadro crônico de infecção, tá? Essa cronificidade da infecção, tá? Vai formar com que você tenha aí, já danos mais severos no fígado, inclusive fibrose. E o processo, o problema relacionado, o que foi? Isso? Cuidado aí. Né? Então, o marimbundo aí, Eduardo, do seu lado aí, tá? O problema é com relação ao dano cada vez maior com relação ao dano hepático, tá? Então, quando você tem um dano hepático muito grave, isso, obviamente, vai interferir na resposta do animal, vai interferir no bem-estar do animal, e, consequentemente, interfere no estabelecimento da resposta imune. Então, você sempre vai ter uma alta viremia e pouco obstáculo, entre aspas, aí pro vírus. E o vírus vai começar a ter uma replicação intensa. Sou. Tudo bem? No caso, o imunocopretente, ele pode se estabelecer na clínica, mas pode continuar eliminando o vírus. Pode, pode. Quando o imunossuprimido até com a infecção prônica. Exatamente. A diferença do imunossuprimido pro imunocopretente é que você tem manifestação de sinal clínico no imunossuprimido. Tem esse tipo de imunocopretente. Exatamente. Tá? Diga, Lucas. Libera o vírus. Não. Nem se ele não competente, ele quer liberar o vírus. Libera. Aham. Você tem ele, animal transmissor. É isso que eu tô falando pra você. O problema da hepatite infecciosa equina não é a questão, não é o problema clínico em si. É a disseminação do vírus. Tá? Então, o animal portador, ele é uma fonte de infecção por muito tempo. Isso que dá pra ficar ali, né? Exatamente. Por isso que você tem uma prevalência muito grande, uma soroprevalência muito alta do vírus. Tá bem? Certo? Então, no fígado, o que a gente vai observar? A gente já volta nesse quadro aqui. Congestão, né? No fígado. Necrose. Tá? Principalmente aí, região centrolobular, lá dos ácinos. Todo mundo lembra aí? Histologia. Não entendi, Matheus. Sim, sim. Tá? Então, aí nos ácidos, todo mundo lembra aí como era a questão da histologia, região centrolobular, como que chama? Ou terceira região? De cupfer, não sei o quê, uma coisa assim. Tá? Tudo bem, gente? Então, você tem aqui a necrose. O que pode evoluir, muitas vezes, questão da imunossuficiência ou imunossuficiência é a questão de determinar um dano cada vez mais grave e você ter uma insuficiência hepática fulminante. Então, aqui, foge um pouquinho do que a gente está falando de infecção crônica. Tá? O que a gente entende por infecção crônica? Uma infecção duradoura. E aqui, o processo hepatite não relacionado à infecção duradoura. Você tem um quadro de hepatite em decorrência da intensa replicação do dano muito rápido que o vírus causa no fígado, levando uma insuficiência hepática fulminante. E isso daqui culmina, muitas vezes, com a morte do animal. Onde você tem uma morte súbita. Então, isso acaba dificultando ainda mais o diagnóstico também. Tá? E como, né, é... o problema, né, a desgraça de uma bobagem, né, o que você tem aqui no processo de insuficiência hepática? É justamente quando o animal chega no veterinário. Tá? O animal com sinais clínicos, muitas vezes, que não são relacionados diretamente, que podem ser outras causas, tende a dificultar o diagnóstico clínico. Né? Então, muitas vezes, você vai estabelecer a questão do diagnóstico pela anamnese, saber se o animal é vacinado, não é vacinado, pela idade, né? E juntar sinais clínicos com achados de patologia clínica, com achados, muitas vezes, o animal morre em decorrência do histórico na propriedade, no produtor, ou no proprietário. Se já teve outros animais que tiveram infecção ou não, se já foi feita alguma necrópsia, você vai ver as lesões histopatológicas, tá? Série de fatores. O problema é o que dentro do debate do espectáculo é ruim? Sempre, sempre desfavorável. Sempre. É mais, principalmente, em decorrência do tratamento. É favorável, justamente, para a questão, por exemplo, você tem um proprietário que você tem já um, digamos assim, digamos assim, uma, uma, ou de financeira melhor, porque o tratamento ele é dispendioso, tá? E dos grandes problemas relacionados aqui, por exemplo, suficiência hepática, você vai estar relacionado ao problema de alterações aí, de enzimas hepáticas. Então, metabolização, de muitas coisas, muitas vezes, leva a manutenção, né? E por outro lado, você tem dano renal também. Então, você tem uma dificuldade metabólica no animal e uma dificuldade de eliminação desse metabólico. Então, você vai tendo a deposição, aumento de níveis séricos de metabólicos. Um grande problema relacionado à hepatite infecciosa canina é o aumento da amônia reculante. Então, essa amônia, inclusive, leva a dano neurológico também. Essa é a falopatia hepática, que é característico também da infecção, quando você tem um quadro muito, né? Uma infecção aguda, muitas vezes. E a morte, processo, inclusive, em coma no animal, em consciência, leva em decorrência desse dano pela amônia, tá? Então, lógico, há situações que você consegue debelar, diminuir os níveis de amônia sérico? Tem. A questão de você, exatamente, você alterar a dieta do animal, você modificar, muitas vezes, a questão, a fluidoterapia, então, é um animal que vai precisar em observação por mais tempo, né? Tem uma série aí de fatores relacionados também, tá? E quando a gente fala de insuficiência hepática, ela está relacionada justamente pela destruição de hepatócito, tá? Leva a destruição e, obviamente, todo esse processo vai levar a uma regeneração e decorrência de fibrose, que vai ser progressivo. Então, você vai tendo o fígado, ele vai perdendo os parenquimatós, vai perdendo os hepatócitos ali, as células ali, funcionais, sendo substituídos por um quadro, por um tecido fibróxico, tá? Perda de função, totalmente afuncional, tá? E isso leva, obviamente, a questões aí dos danos, tá? Sei que a imagem não está boa, o projetor também não está ajudando, tá? Mas eu vou passar depois pra você, vocês vão observar aqui, né? Vendo, pelo menos quando a aula estiver lá carregada, vocês vão conseguir observar a alta congestão que você tem aí nos lobos hepáticos, tá? Então, pelo dano vascular endotelial que o vírus causa também, e também vai determinar uma coagulação intravascular disseminada, você tem um processo muito grave relacionado aqui, tá? Com quadro de trombocitopenia, uma série de fatores. E aqui a gente consegue observar justamente a substituição, questão da fibrose progressiva. Aqui você tem a veia apota, tá? Você tem infiltrados aí mononucleares também, aí, São Pedro ajudou agora, melhorou um pouco, tá? O que que você vai, questão da luz aqui, o que que você está vendo? Uma baixa quantidade, você está vendo essa alta quantidade de espaços entre os hepatócitos aqui, Está vendo esse espaço de substituição? É tudo dando questão de fibrose. Tá? Então, com isso, você vai tendo o que? Um aumento, você também tem hepatomegalia no animal, o animal vai ter aumento, substituição de locais por questão de tecido fibrótico aí, e logicamente, isso leva a insuficiência hepática também. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Algum? Alguma dúvida com relação ao dano causado do fígado, processo da patogenia relacionado ao fígado? Não? Outro órgão bastante acometido em decorrência da viremia intensa são os olhos, tá? A questão dos olhos não é um dano direto causado pelo vírus, mas sim um dano indireto em decorrência da formação, principalmente, de imunocomplexos. Tá? A gente vai ver, que eu vou conseguir observar, que a hepatite infecciosa canina, ela atribui, né, o chamado cão aí de olho azul, não sei se alguém já ouviu falar disso, tá? O que que tá em decorrência desse olho azul do animal, né? Não é o cão galã, não é nada, caíris lá, azul, nada disso. Você tem uma alteração justamente em decorrência de uma uveite anterior, de câmara anterior. Então, o que que acontece aí? Você tem uma formação de grande quantidade de imunocomplexo, a deposição desses imunocomplexos ali em células endoteliais ali dos olhos, principalmente a irrigação, né? Justamente aí você vai ter no endotélio coneal, você vai ter na deposição desses imunocomplexos e aí você vai tendo o que? Lesão nessas células endoteliais, tá? Deposição de imunocomplexos lá, região FC, se liga, a região receptora ali da, né, da célula endotelial, isso vai causar um dano, você leva a infiltração mononuclear e justamente essa infiltração você vai ter tendo o que? Uma opacidade do humor, tá? Dessa câmara anterior. Além disso, você vai ter o que? Com esses danos imunocomplexos, desses imunocomplexos sendo depositados ali, edema de córnea, como é que vai ficar a visão desse animal? Totalmente perdida, tá? Em decorrência dessa opacidade, tanto da câmara, tá? como também em decorrência do edema de córnea, tá certo? Há casos, por exemplo, onde o animal chega com hepatite infecciosa, tá? Chega em dano hepático muitas vezes e atribuindo, né, uma terapia de suporte, melhorando a resposta imune, alterando todos os danos causados pela infecção aí, o animal, ao longo da recuperação, começa a apresentar esse sinal clínico, tá? Num animal que já está em recuperação, em decorrência do dano hepático, do dano renal, na mente, quando ele começa a apresentar olhos azuis, muitas vezes isso é um sinal de um prognóstico favorável, de uma resposta à terapia, tá? O que que isso significa? Por que que causou esse olho azul aí, no caso? Pela posição imunocomplexa, ou seja, o animal, ele está respondendo o seu sistema imune, está formando anticorpo, por mais que estão causando essa lesão, mas isso acaba sendo uma lesão, uma forma, ela é secundária, mas muitas vezes está associada o que? De uma forma autolimitante, ela vai regredir. Então essa posição muitas vezes acaba assim, ah, está agravando, não está dando certo a terapia? Não, não é isso, você está tendo o que? A estimulação da resposta imune, formação de imunocomplexo, e isso acaba sendo um dos sinais secundários da estimulação da resposta imune, tá? Que muitas vezes pode estar associado. O que vai determinar se isso daqui é regride ou não, é a questão da virimia intensa na questão do vírus. Se continua essa virimia, você tem uma formação de mais imunocomplexo, mais deposição, o que pode determinar sequelas, né? Aí, como o edema de córnea, já falei a questão, blefarospasmo, inclusive pela dor que você tem, o animal vai apresentar a dor ocular, tá? Úlcera de córnea, dependendo da situação, e depois você tem blefarospasmo, edema de córnea, essa córnea também, isso interfere, inclusive no lacrime, né? Na questão do lacrimejamento também do animal, então isso pode causar dano de córnea também, tá? Úlcera de córnea, parte externa, tá? Animal vai apresentar uma fotofobia também e podendo até apresentar glaucoma, tá? Então são danos decorrindo a deposição de imunocomplexo e podem ser sequelas aí para sempre. O que vai determinar essa recuperação ou não? O status imunológico do animal, tá? Que podem estar associados aí. mas gira o status imunológico anticorpos agindo diretamente no olho? Não. Se você consegue debelar a infecção viral, você não vai ter mais estimulação da resposta imune. Você não vai ter vírus já mais circulante. Consequentemente, vai formar imunocomplexo? Não. Eles vão ser eliminados se você tem a recuperação. Esse negócio de regride? Regride, regride. Tá? Pode, pode. Pode sim. Tudo bem? Recupera, recupera. O que vai determinar aqui é o tempo, é o período. Quanto mais tempo, maior a deposição de um complexo, maior é o dano. Então, geralmente, uma das sequelas mais vistas é a glaucoma. Tá? A pressão intraocular, toda aquela questão. E dor. O animal pode apresentar uma fotofobia, que antes, às vezes, não era pouco sensível, uma sensibilidade muito maior à questão da luz também. Tá? Isso aí pode apresentar. Tudo bem? Olha, se não, igual eu falar, não existe sinal patognomônico para a hepatite infecção azequina. Tá? Mas é muito característico a questão aí do dano ocular que ocorre, inclusive, da uveite. Tá? Que podem estar associadas aí. Tudo bem? Outro órgão bastante acometido são os rins, também em decorrência da formação de imunocomplexos. Por ser um órgão altamente vascularizado, você também tem aí no epitélio, no endotélio glomerular, células aí que vão sofrer danos e, obviamente, que isso vai causar uma perda de função renal. Um processo de nefrite, uma série, outros de fatores que vão determinar aí. Então, o glomerulo nefrite, ela passa a ser um processo de difícil restabelecimento. Geralmente, o animal que apresenta hepatite infecciosa conina, mesmo diminuindo o título viral, você tendo aí um controle da replicação viral. Muitas vezes, o animal consegue debelar, mas o dano hepático ele é permanente. Tá? Inclusive, tendo processos aí, justamente, o glomerulo nefrite crônico que vai determinar o processo de necrose, de fibrose, justamente, a substituirão. Mesma coisa que a gente viu no fígado, de onde você tinha ali. Célio, tanto parte do glomerular, em torno do néfron, em tudo, tá? Você vai ter aí a grande permanência de substituição dessas células, que obviamente você tinha aí funcionabilidade, questão de tanto a filtração glomerular, reabsorção, túbulos, e por aí em diante, vão ser perdidos essa função. Então, o dano renal é muito grave nessa situação, tá? Então, aqui só mostrando pra vocês dois, né, os rins aqui, totalmente acometidos por uma glomerulonefrite crônica. Então, a gente consegue observar, né, na região medular, essas áreas mais esbranquiçadas, é justamente o quadro de fibrose em decorrência da glomerulonefrite. Tá? Esses danos aqui na região medular. E notem também que a região cortical, ela tá levemente irregular à borda, tá? Isso também em decorrência de dano, de lesões renais, substituição, questão de fibrose também. Tá? Então, a gente consegue observar até a característica, né, então fica a característica mais pálida, questão do vírus e pontos aí mais esbranquiçados, que é justamente o quadro aí da glomerulonefrite totalmente difundida na região cortical. Alteração, dificuldade na filtração renal. Isso tá relacionado ao quê? A manutenção, muitas vezes, de metabólicos que devem ser eliminados. O maior problema relacionado aqui é o aumento de amônia sérica, que vai determinar a quadro de encefalite, por exemplo. Sim, também, também, se eu tenho muita intenção de é, é uma série de fatores também. Tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação à patogenia? Não? Não tá. Voltando, acabou ficando um pouquinho inverso, né, então, em decorrência daí, dessa relação do status imunológico, em decorrência também da alta concentração, baixa concentração viral, a gente vai ver que a hepatite infeccial da canela varia muito quanto à forma de apresentação, tá? Geralmente, são sinais, são assintomáticos os casos, tá? Ou podendo, tendo aí, ter uma maior cronificação com o passar dos anos, decorrência aí de uma imunossupressão, o que acontecer, tá? Mas forma de apresentação você tem a forma aguda e super aguda, tá? Super aguda é o grande problema. Geralmente, são observados em animais imunossuprimidos, você tem uma alta replicação viral e onde você tem aí danos até mais severos, tá? Então, tá envolvida aí apatia, anorexia, que é comum em decorrência aí do dano, alteração de metabolismo, consequentemente, o animal vai ter perda de peso, ele vai estar mais apático, né? Você vai ter alterações, isso daqui é um dano, é um achado principalmente relacionado ao nemograma, questão de palidez de mucosa, já que a gente vai ver que tem problemas, né? O vírus, ele acaba determinando também uma perda aí de ativação da questão da função plaquetária, uma série também relacionados a problemas de anemia, tá? Formação de petequias na pele do animal em decorrência do dano endotelial que o vírus causa, decorrência da formação de imunocomplexo também, tá? Até você ter problemas envolvendo os, né? Órgãos aí do sistema nervoso, relacionados a convulsões, decorrência da alta concentração de amônia cérica também, tá? Podendo inclusive ter casos de hemorragia cerebral também pelo dano que o vírus causa no endotelio vascular, tá? Você tendo hemorragias aí cerebrais podendo determinar o coma, inclusive a morte do animal, tá? Comatose, né? Conhecida aí, tá bom? Super aguda, geralmente você tem o quê? Uma alta replicação viral num hospedeiro que tem baixa resistência, muito baixa resistência. Então, isso tá envolvido animais neonatos, Animais não vacinados, animais adultos não vacinados, de extrema desnutrição, de extrema imunossupressão também, tá? Calos agudos, eles são dentro da casuística, né? Clínica a mais observada, tá? Então, além de apatia e anorexia, então notem aqui a variedade de sinais clínicos, tá? Taquicardia, tosse, dor abdominal, hepatomegalia, vômito, diarreia, em decorrência da lesão que você tenha, não pelo vírus diretamente, né? No parêntico, ou nada disso, em decorrência do dano, é, é, obviamente pela manutenção de metabólicos, edema subcutâneo, diátese hemorrágica, né? Infiltração relacionada aí que vai causando também liberação dos vasos, né? Danos vasculares, linfadenopatia, né? Febre, hipertermia também, totalmente inespecíficos, tá? Com relação aos hábitos. Hã? Isso, exatamente. Não tem sinal patognomônico, tá? Com relação a isso. Outros casos que são aí mais raros de acontecer é o problema neurológico, tá? Que é justamente a encefalopatia hepática, que é causada aí pela alta concentração de níveis metocéricos de amônia, em decorrência da baixa metabolização hepática e também impedimento justamente da filtração glomerular pela eliminação renal. Tá? Então, logicamente, essa concentração vai ficar muito alta e isso leva quadros aí de inflamação, né? De danos neurológicos extremamente aí significantes, tá? Outro quadro que pode estar relacionado aí é um quadro chamado de encefalite não supurativa, tá? Um dano causado também pelo vírus, mas em outro causado diretamente relacionado pelo vírus, mas é algo bastante raro, tá? De acontecer. Então, isso aí pode envolver sinais clínicos relacionados a lesão, a sinais motores, então, como a taxia, por exemplo, tá? Mas é muito raro, já foi descrito só em poucos casos, dificilmente encontra isso. A maior parte dos sinais neurológicos está relacionado a encefalopatia hepática, onde o animal pode apresentar convulsões, pode ter uma série de problemas aí relacionados aos sinais neurológicos, mas, por exemplo, controlando, né, a taxa de amônia aí no sangue, você consegue neutralizar, diminuir esses problemas neurológicos, tá? A gente tem até um, uma terapia, uma forma aí, protocolozinho relacionado para essa taxa de amônia aí também, tá? Outro que você pode ter é a linfadenopatia, então, com linfonos e demaciados, até hemorrágicos, muitas vezes pelo dano endovascular, que faz também o vírus, pelo dano da questão das células, a presença de líquido abdominal, né, então, 4-diacite, um líquido mais avermelhado também, decorrência do dano endotelial causado pelo vírus, tá? E por outro lado, né, que muitos associam hepatite, a iciterícia, na hepatite infecciosa canina, isso é muito raro de ser visto, somente em casos altamente crônicos, onde o animal perdura por muito tempo, tendo a infecção, que está sob uma terapia de suporte, por muitos anos, ele pode ter aparecimento aí de iciterícia também, tá? Mas em animais que têm hepatite em casos agudos, super agudos, ou mesmo processo aí de cronificação, dificilmente é observado a iciterícia, tá? Então, ao contrário do que se pensa, dano hepático, não, iciterícia, não, tá? No caso da hepatite infecciosa, ele não apresenta iciterícia. Tudo bem? Ok. Hã? O dano hepático relacionado, muitas vezes você tem, obviamente, você tem lesão de hepatócitos, né? Mas a grande presença é a questão da milirrubina, que está tudo relacionado a isso, você consegue ter a metabolização adequada, tá? Você não tem um dano tão grave, que é nos casos, por exemplo, de um quadro de outros danos relacionados à hepatite, no caso de cirrose, ou algo assim, onde você precisa ter um processo fibrolítico no fígado já altamente avançado, por isso que só em casos altamente crônicos. Pela capacidade também no fígado, no caso do cão, de ter um processo de repitalização mais intenso também, em decorrência do próprio chima, por ser um carnívoro, por ser todo o processo, você tem uma questão, digamos assim, o uso do fígado, a funcionabilidade, ele é muito maior comparado em qualquer outra espécie. Então, por isso, dá também características de melhor repitalização, de recicatrização da parte do órgão também na espécie. Então, isso é uma característica também pelo carnívoro, os gatos também é a mesma coisa. Então, para ter uma ecterícia realmente no cão, você tem que ter um dano muito severo hepático, digo infeccioso. Intoxicações, outras situações aí, já são outros casos relacionados. Sinomose, pode ter associação com o vale, aí também ocorrendo. Mas é muito raro de acontecer. Tudo bem, pessoal? Dúvidas com relação à patogenia? Sem dúvidas? Então, todo mundo sabe reconhecer hepatite infecciosa pelo sinal clínico? Não, espero que não. Nem façam isso. Porque não tem como fazer diagnóstico clínico. O que você pode é suspeitar, pegando informações desde a anamnese, histórico do animal, idade, se é vacinado ou não é, se já teve outros casos, se você, se o animal foi em contato com cães que tiveram infecção ou não, e associar com exames complementares, principalmente hemograma, leucograma, bioquímica sérica, urinalise, para justamente ver como é que está a função hepática do animal e também função renal do animal. Como vocês já são doutores em patologia clínica, obviamente vocês vão conseguir explicar para mim o que que determina, qual que é a fisiopatologia desse processo. Não é? Descreva com riqueza e detalhes a fisiopatologia relacionada à neutropenia em decorrência da infecção pelo adenovírus canino tipo 1. Olha que pergunta, boa de prova. A gente não tem que privar uma forma multidisciplinar? Então vamos começar a trabalhar aí tipo um PBL, vamos fazer aqui já. Então o próximo é falar com a professora Fabiana, essa TAC, a gente vem aqui, ela aborda toda a questão aí também, já que também tem imunologia no meio e já coloca tudo aqui, né? Ah, infecciosa é baba, infecciosa é fácil, questão de decorar, não, vamos pensar então, tá? Tô brincando, tá bom? Leucopenia, por quê? Não, mas é bom a gente entender, por que que você tem leucopenia, neutropenia, linfopenia? Replicação viral em órgão linfóide, tanto primário como secundário, você vai ter lesão em medula óssea também, tanto é a lesão que você vai começar a ter trombocitopenia, tá? Dano aí relacionado ao problema mieloide também, tá? Pode, também leva a essa questão de trombocitopenia, você tem uma falha de ativação plaquetária, muitas vezes, você tem a falha de ativação na função plaquetária, melhor dizendo, tá? Isso pode levar, muitas vezes, nesses casos, à coagulação intravascular disseminada, tá? E depois disso, até a questão do imunocomplexo, você tem o fator aí também de falha pela questão de trombocitopenia, tá? Então, leucopenia, só que daí a gente consegue observar que quando a gente fala em hematologia, ela é uma ferramenta muito útil pra gente, obviamente, ver como que estão as condições do animal, né? Não falei nada de novo aqui, mas a gente vai observar que após um período, né? Você pode observar o contrário, neutrofilia e linfocitose, em que situação isso ocorre? Comércio. Muito o contrário. Não. Você tá tendo debelação com o animal em recuperação. Exatamente isso. Exatamente. Tá? Então, é um fator importante pra acompanhamento do animal. Só que isso daqui é um ponto negativo, muitas vezes, pela acessibilidade que você tenha. Tudo bem que grande parte das clínicas, né? E a gente, isso é uma busca constante do veterinário, tem condições, na parte, de fazer um hemograma na clínica e acompanhar, muitas vezes, de treinamento e tudo mais. Né? Mas você pega, então, você precisa ter, muitas vezes, um centro altamente equipado pra isso, né? Apesar que hoje tá mais fácil, né? Mas, ó, tudo já automático, a questão, mas, mesmo assim, tem lá o microscópio, tem um espacinho ali que consegue fazer um raspado, consegue fazer identificar, fazer contagem, por aí em diante, tá? Então, tem como acompanhar, então, isso daqui é um ponto importante, tá? Pra acompanhamento, quando você tem neutrofilia, linfocitose em decorrência que vem recuperando, significa a recuperação mesmo do animal, tá? Outro ponto importante, a gente fala de patologia clínica, bioquímica sérica, então, identificar, oi, diga, não, não, neutrofilia, é como se fosse, no caso, aqui uma linfopenia, você vai ter uma leucocitose, tá? Neutrofilia, principalmente, em decorrência, você tem dano por parte do sistema, para a deposição de imunocomplexo, dano vascular, então, isso, muitas vezes, você tem um aumento também do neutrofil, porque você tem, além do dano em órgão linfóide primário, você tem órgão linfóide secundário, você tem dano em órgão linfóide primário, então, muitas vezes, o organismo, ele não consegue restabelecer, né? Enviar células diferenciadas a ponto de, digamos assim, o organismo está exigindo uma grande concentração dessas células, para a recuperação dos danos endoteliais, uma série de fatores aí, inclusive, em questão do vírus, tá? Mas chega um ponto que você tem, diminui a circulação, você diminui a viremia, diminui a presença do título viral, praticamente, você se estudar, o suporte do organismo se restabelecer, então, ele aumenta aí, praticamente, o nível sérico em questão dos neutrófilos, tá? Uma leucocitose em geral, mas, principalmente, neutrofilia, justamente, por ser a célula mais envolvida, por ser ter maior quantidade segmentada. É uma metodologia, você não passa a ser na BIP, né? Sim, sim, exatamente, tá? Tudo bem? Bioquímica sérica, enzimas hepáticas, né? Então, vamos lá, vamos fazer análise lá de EFA, ETI, por aí em diante, tá? E bilirrubina, tá bom? Então, sempre, obviamente, eles vão estar aumentados. Bilirrubina, né? Então, vai estar a questão aumentada e o grande problema aqui que você tem que associar bioquímica sérica com dados de urinálise, tá? Então, você vai observar, por exemplo, proteinúria, bilirrubinúria, tá? P. Eincorrência da lesão da glomerulonefrite, tá bom? Então, obviamente, que a patologia clínica, né? Os assados aí de patologia clínica, apesar deles serem também inespecíficos, mas te dá mais informação para você julgar e conseguir estabelecer, não só o diagnóstico, mas também a recuperação, tá? Diagnóstico específico, 100% específico mesmo, somente por diagnóstico laboratorial, tá? Em relação a isso. Sorologia, é um diagnóstico válido? Anticorpo vacinal. Hã? Por exemplo, limitação de hemaglutinação, já que o vírus tem capacidade de hemaglutinar, não, isso é hemaglutinação in vitro, tá gente? O vírus não tem propriedade hemaglutinante, não tem nada a ver com coagulação intravascular disseminada, nada disso. A propriedade do adenovírus canino tipo 1, ele tem capacidade de hemaglutinação de hemácias de galinha, tá? Então ele é uso in vitro só para este time. Então se tem capacidade de hemaglutinação, é o vírus adenovírus que está ali presente, tá? Então são testes sorológicos que podem estar associados, mas não diferem anticorpo vacinal de anticorpo, tá? De anticorpo de título, né? De só esta infecção natural. O que pode estar associado é a vírus neutralização, onde o animal com infecção natural, ele tende a ter uma resposta imune, o moral muito mais intensa comparado à resposta. a resposta vacinal. Então a titulação vai estar maior aqui. Isso, é exatamente isso que eu falei, Matheus, tá? Então a vírus neutralização, você tem essa possibilidade de titulação. Então muitas vezes é comparativo, você faz a questão de titulação muito maior, muito ampla, você tem aí o animal. Muita gente, infecção natural e não o vacinal. Tá? IgM que é mais específico. Isso. Tá certo? Então o IgM que é menos específico, né? IgG que é específico, mas o que existe somente para a Elisa, tanto IgM, mais IgG. Eu vou falar, eu vou chegar lá. Tá? O teste padrão ouro, tá voltando aqui, esqueci, tá? Por que que muitas vezes o teste sorológico não é indicado? Também, né? Então, lógico, se a gente pegar, dependendo da muita casuística, da prevalência na região, se você tem a maior parte dos animais, são vacinados ou não, então você já espera ser soropositivo. Tá? Outro grande problema que eu falei no primeiro slide da aula, no primeiro, no comecinho da aula, qual que é a grande importância da hepatite infecciosa? A disseminação, é a alta transmissibilidade, então você tem muito mais chance de encontrar um animal soropositivo do que soronegativo. Né? Então, muitas vezes, você pode ter achado os clínicos ali que suspeitos vão fazer uma, uma, o Elisa, por exemplo. Ele vai dar positivo, mas não pode ser diretamente os danos causados pelo vírus. Pode ter um outro quadro infeccioso ou outro quadro clínico até de origem, muitas vezes, parasitária. Tá? Que pode estar associado. Pode, ao menos, depois de ter sido revelado a infecção, ele pode ficar com um corpo singular? Fica, fica. Porque mesmo a resposta imune, você tem a questão também de célula de memória. Você tem o estabelecimento da resposta. Sim, sim. Mas aqui, sim, em decorrência da alta viremia, da ampla estimulação que se tem. Tá? Não sempre vai dar positivo? Sempre. Não, sempre. Uma vez contato, sempre vai ser soropositivo. Então, a soropositividade não dá questão da presença de doença. Tá? Isso sempre é bom lembrar. Sempre, se for interpretar, gente, qualquer levantamento, se for fazer pra teste, pra artigo, vocês têm que pesquisar, fazer seminário, publicar, ver prevalência, soroprevalência é uma coisa, prevalência é outra. Então, tomem cuidado na interpretação da questão do soroprevalência. Você tá identificando anticorpo ali, você não tá identificando um agente infeccioso. Por mais que seja indireto, tem que verificar cada enfermidade, cada doença, cada agente etiológico tem uma forma de interpretação de causar aquilo. Sim, é um outro problema relacionado a isso. Diagnóstico etiológico, diagnóstico direto, é praticamente uma utopia dentro de clínica veterinária. O teste padrão ouro para diagnóstico do adenovírus canino tipo 1 é o isolamento viral. Que clínica que vai ter isolamento viral? Que clínica você vai ter lá um cultivo de células permissivas, lá de rim canino, MDCK, por exemplo? Não tem, o custo-benefício é muito baixo. O grande problema do isolamento viral é o alto custo. Só para vocês terem uma ideia, essas células, digamos que é um diferencial da clínica, não, minha clínica tem isolamento viral, mas o custo-benefício é muito baixo. Principalmente porque o diagnóstico demora muito tempo, você tem que ter pelo menos duas passagens em célula, cada passagem demora cinco dias, geralmente, para você ter a confirmação. Como que se observa que só o efeito citopático que o vírus causa, destruição do tapete celular no cultivo de células? Não, depois você tem que comprovar, você retira aquele líquido, você faz imunofluorescência, imunofluorescência direta, tá? Você consegue identificar, imunoperoxidase também pode ser utilizado, mas a principal, hoje, mesmo você tendo, muitas vezes, submeter uma amostra e clínicas fazem isso para laboratórios, submete pelo correio, amostra, tudo mais, de urina. Sempre lembrando aqui, o vírus é eliminado por uma grande quantidade de secreções. Saliva, urina, fezes, sangue, você tem vírus circulante, você tem vírus presente ali. Então, urina, o material fácil, por sintese ali, você faz, extrai urina, ou por sonda, o que for, você consegue coletar, envia o laboratório, faz PCR, identifica se é positivo ou negativo, que o custo também está bem menos baixo. E garanto para vocês que isso daqui é inviável para qualquer clínica, mesmo sem de pesquisa. A gente está pensando se tem um pé atrás para implantar aqui ou não. A pessoa pode fazer um diagnóstico terapêutico e tratar o... Como? Pode. Geralmente é feito isso. Mas o tratamento, no caso... Ele é sintomático. Então, é assim, a terapia você tem que ter. Para você chegar nesse ponto, se o tratamento funciona ou não, a gente consegue excluir ou não uma causa. Então, se associar a tratamento, mas você tem que estar associado por trás. Por exemplo, um hematológico, questão do bioquímico, tudo, você tem que estar associado. Então, geralmente, você consegue isso no animal que está em observação, em fluidoterapia e tudo mais. Agora, você pega uma pessoa que não tem condições de manter internado o animal. O tratamento é muito dispendioso. E outra, se o animal está apresentando sequela e a tendência de você recuperar o animal, ele vai apresentar sequela para o resto da vida. A tendência de ele ser um portador para o resto da vida. tudo bem? Tratamento, o sucesso. Enquanto houver tempo, se esse animal estiver vivo, você consegue tratar. Por quanto tempo? Não. Cada dia a mais é um leão que você está matando, é um leão que você está conseguindo parar. Então, cada dia a mais é um sucesso maior do tratamento. Por quê? O grande problema aqui, pelo taxa de reparo do dano hepático. Então, o reparo hepatocelular é o que vai ditar a questão de sucesso ou não. Se o fígado está se reparando, você está dando condições para esse reparo, para reutilização, o que vai determinar? O reestabelecimento das funções metabólicas do fígado. Então, você começa a ver que está sendo novamente voltado ao normal enzimas hepáticas. Só qual que é o problema aqui? Além do fígado, o dano renal. Então, lógico, se você restabelecer o que foi o estado metabólico do fígado, menor vai ser o agravo muitas vezes para quê? Para a filtração glomerular. Então, você tende a facilitar. Está vendo? Então, mas você tem que seguir a questão de suporte justamente por esses exames clínicos. Oh, feira do uncho. Estou gravando. Estou falando. Está? Está? Suporte. Então, é sempre a terapia de suporte com base nos sinais clínicos. Então, fluidoterapia. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma coisa que a gente nunca, não pensou, mas eu estou vendo, nunca tinha pensado nisso. Cuidado ao fazer a colocação do cateter. Por quê? Você tem um animal extremamente debilitado, com má ativação plaquetária. O que você pode causar ali? Uma hemorragia intensa. Então, você pega um animal lá com a hepatite infecciosa canina, você coloca na aula de simiologia, vai fazer a pulsão lá. 30 alunos na sequência para fazer a pulsão animal. Não, você vai matar o bicho. Tá? Não. Então, cuidado também ao colocar a cateter, principalmente para você impedir o dano. Tá? Muito maior, que o dano vascular já é intenso também. Então, você vai danificar mais ainda também. Então, muitas vezes, o dano vascular, ele é tão intenso, que até você colocar, estabelecer uma via ali, administração para a questão de fluidoterapia, ela pode ter um sucesso. Porque, muitas vezes, você tem um dano endotelial muito ácido, onde aquela circulação não consegue, inclusive, a prevenção normal, ou mesmo conseguir ter a fluidoterapia ali fluindo normalmente. Tá? Ringer, geralmente, lactato é o que pode ser feito que acaba restabelecendo, sendo um protetor hepático, né? Restabelece, caso você tenha sinais neurológicos, isso pode facilitar também a questão do tratamento de recuperação do animal, né? Glicosado também. Tá? Outro tratamento do suporte que, no caso dos cães, tem uma, digamos assim, uma acessibilidade até maior e também um, né? O custo até, o custo-benefício até é bom em relação a isso, é a transfusão sanguínea. Tá? Então, é muito comum, a maior parte das transfusões sanguíneas em cães, além de ser no processo cirúrgico, reestabelecimento cirúrgico, ou seja, para qualquer caso que ele tem a neoplasia, em enfermidade infecciosa, é a hepatite infecciosa canina. Tá? Há casos onde você ter centros aí relacionados à transfusão sanguínea, tá? Em grandes centros aí, por exemplo, justamente para fornecer a maior parte dos pedidos são em decorrência da hepatite infecciosa canina. Que, logicamente, você está modificando, você está tirando o sangue, você está tirando os células, muitas vezes, ali, infecção, você está tirando novamente, né? Ou transfusão, não, né? Você está colocando, não tirando, você está colocando células que têm a sua função normal. Tá? Então, isso diminui a questão de coagulação intravascular disseminada, diminui características aqui de processos inflamatórios também, tá? Melhora a taxa de filtração glomerular, já que você está também, está colocando sangue, né? No animal, você está fazendo a transfusão ali, de um composto purificado, praticamente, sem qualquer resquício metabólico, sem qualquer que pode, que vai danificar ainda mais. Então, você está, digamos assim, purificando, filtrando, né? Esse processo. Tá? E, lógico, isso acaba favorecendo o restabelecimento do animal. Tá? Muitas vezes, terapia com anticoagulante para evitar a coagulação intravascular disseminada, que é frequente na decorrência do dano tessidual, endotelial, melhor dizendo. Tá? Lógico, isso daqui são casos extremos, onde você tem uma coagulação intravascular disseminada em processos crônicos, já mais difundido. Né? Então, é um risco, né? Anticoagulante também. Tá? Glicose, justamente para evitar o quadro, né? Neurológico, de como, então, soroflidoterapia, já um soroglante glicosado pode estar funcionando aí como protetor, não só hepático, mas também, de, né? De uma facilidade na manutenção do status neurológico do animal. Tá? E aí, vem algumas terapias de suporte que estão relacionadas à concentração de amônia sérica. Tá? Então, muitas vezes, por exemplo, você realizar um enema no animal. Não sabe o que é enema? Tá? O enema, geralmente utilizando aí, no caso, uma solução ácida, muitas vezes, você acaba limpando, você acaba eliminando possíveis metabólicos ou até retardando a absorção de amônia do bolo intestinal. E isso acaba diminuindo o nível sérico ou mantendo, pelo menos, o nível sérico de amônia. Você não está incorporando, você não está aumentando, dando os menores ao sistema neurológico. Tá? Antibiótico, também, porque além da amônia presente pela absorção alimento ali no trato alimentar, você tem bactérias da mucosa ali, que são secretores de grande parte do metabólito é presente amônia. Então, muitas vezes, usa antibiótico para controle dessa microbiota, eliminando as bactérias produtoras de amônia. Isso acaba diminuindo também. Vitamina C, né? O ácido ascóbico aqui põe, por quê? Diminui aí a absorção de amônia pelos túbulos distais, proximais ali do néfron. Tá? Então, mesmo que você tem reabsorção lá, mas a reabsorção, ou seja, a amônia, ela tem mais necessidade de ser eliminada pela urina. Então, a vitamina C, ela acaba diminuindo essa reabsorção de amônia por parte dos túbulos distais, proximais dos néfrons. Principalmente distais. Tá? Ou seja, são terapias bem o quê? Não específicas para o quadro. Da sebion para o bicho. Não, não é isso. Tá? É uma soma de fatores que você tem que estar associado aí de incluir ou não. Depende do quê? Do caso da evolução clínica. Tá? A que ponto? O animal sobreviver um dia? Ótimo. Isso está associado a uma taxa de sucesso no seu tratamento. Tá? Então, mas sempre, qual o prognóstico dessa infecção? o mais reservado ou desfavorável possível. Porque isso daqui tem que ser mantido. Ou até que estabeleça o reparo ou o hepato celular ou mesmo develação completa do vírus. Tudo bem? Dúvidas? Não? Profilaxia. A mesma que a gente viu para as outras infecções em cães. Então, para sinomose, para o virose, a mesma coisa. Principal, vacinação. Além do que a gente já falou, lá que a gente está falando de etiologia, da questão da higienização do ambiente, a questão da resistência do vírus, o uso adequado de gente sanitizante, por aí em diante. Medidas inespecíficas, isolamento do animal suspeito, que a gente fala muito que exonem grandes e mais mais pequenos também. Isolar, se o animal está em contato com outros, você tem um animal mais jovem que está em contato com o animal mais velho, que é absoropositivo, pode ser um transmissor do vírus, ele ainda não recebeu, a vacina isola esse animal dos demais. Coloca a idade mais próxima, a seção à rua, tudo são medidas inespecíficas. A principal forma de prevenção, proflaxia, vacina. Então, a vacina atenuada, polivalente, que a gente já falou em outras aulas. Então, você tem aqui, para vacinar o vírus atenuado, do adenovírus canino tipo 1, juntamente com 2, o do parvovirose, coronavírus, para influência e por aí em diante. Tudo bem, pessoal? Protocolo de vacinação é o mesmo, não muda praticamente nada. Aqui a gente viu, 45 dias de mamou, faz a primeira dose, repete com cada um mês, 3, 4, quarta dose, depois faz o reforço anual. Após a sua última dose, um ano depois, faz o reforço anual. Olha lá, isolar animal, desinfecção de local, e aí você consegue controlar e prevenir a infecção. O que é isso? Tchau! O que é isso? Obrigado.